Olá pessoal, a ideia aqui é basicamente tentar fazer uma investigação preliminar, assim bem preliminar e amadora, que a gente só está tentando entender como que aconteceu esse acidente de avião, quer dizer, quais são as possíveis causas, quais eram as condições do tempo, do aeródromo e entender um pouco de aviação, na realidade aqui eu não sou especialista nisso, mas é uma tentativa da gente trazer um conhecimento interessante aqui, já fiz uma apresentação lá no Flight Simulator e vocês vão ver aqui nessa apresentação agora que o Google Earth VR é bem mais sofisticado para você conseguir fazer esse tipo de análise do que o Flight Simulator, é muito mais preciso, inclusive, então a ideia aqui é realmente tentar explicar para vocês isso, como que eventualmente isso pode ter acontecido, entender um pouco mais e aprender um pouco de aviação. Então a gente vai falar sobre os dados, as condições de tempo, as características do aeródromo e as possíveis causas. E ao fim, ele vai estar um filme no Google Earth VR que eu fiz, onde eu apresento visualmente o local e tal, e quais são as possíveis hipóteses que a gente poderia depreender dessa situação. Obviamente que só o resultado final das investigações é que vai poder dizer para a gente que de fato aconteceu, né? Mas isso não quer dizer que você não posso especular aqui ou ali em função das informações que a gente tem disponíveis e eu acredito que o conjunto de informações que a gente tem disponível hoje, a menos que apareça alguma coisa muito anormal aí, ele provavelmente já dá uma noção do que de fato ocorreu, né? Até pelas testemunhas. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui eram as condições meteorológicas. A Caratinga tem duas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia. Tem uma estação que é automática e uma estação que é manual, né? Uma estação manual é essa que a gente está vendo aí. Então a gente pode observar, opa, a gente pode observar que as 18 UTC, o que é UTC? UTC é o tempo universal, o tempo de Greenwich, né? Então são 18 horas em Greenwich, são 15 horas no Brasil. O acidente ocorreu por volta disso aí, 16, por aí, 15, 30, por aí. Então a gente pode levar esse dado aqui como referência. Então a temperatura estava por volta de 30 graus, né? A umidade relativa do ar 60%, essa pressão aqui não está calibrada pelo nível do mar, né? O vento de 3 metros por segundo, né? Então não era um vento muito forte, né? Era um vento leve, a direção do vento era 36 graus, né? E a nebulosidade era de 60%, né? Então 60% do céu estava nublado nesse dia, segundo a estação principal de Caratinga. Já que a estação automática de Caratinga, né? Se a gente pegar aqui o 19 UTC, a temperatura estava em torno de 30 graus, né? Como a gente pode ver aqui, né? A umidade relativa do ar em torno de 55, 60, então estava seco, né? Estava longe de chover aqui, o vento por volta de 2 metros por segundo e tal, né? Então o vento leve, né? E tinha umas rajadas até 5 metros por segundo. E pelo nível de radiação, de insolação, a gente vê que estava um tempo bom, no sentido de que tinha visibilidade e não deve ter tido nenhuma questão relacionada à meteorologia, né? Bom, vamos tentar então visualizar esse aeródromo aqui pelo mapa, né? Então o que a gente vê aqui, ó, aqui está o aeroporto de Caratinga, né? Ele fica a uma altitude de 600 metros. O acidente, ele ocorre aqui, ó, onde está marcado aqui o avião. E a torre é aqui, né? Então o que a gente observa? A torre está a 874 metros de altura. Essa diferença aqui é de 274 metros entre o piso da torre e o chão do aeródromo. O acidente foi aqui, né? Então a gente vê que o acidente foi bem próximo do eixo da aerovia, né? Da aerovia, não, do aeródromo, né? Então, ok? Então vamos tentar entender um pouco mais aqui como que funciona isso no caso de um aeroporto pequeno como esse, né? Aqui a gente vê que, segundo a enciclopédia aqui da ANAC, né? O que ele chama de circuito de tráfego? Ele chama de circuito de tráfego exatamente o padrão que um avião tem que fazer ao chegar nesses aeroportos simples que não tem muita infraestrutura tecnológica, tá certo? E o que eu queria ressaltar aqui pra vocês é isso aqui. A trajetória em torno de um aeródromo especificada pela autoridade competente é a qual deverão ajustar-se o mais aproximadamente possível todos os voos visuais nas vizinhanças em um aeródromo quando a menos de 4 quilômetros do mesmo. Ou seja, a distância que eles consideram como a zona de proteção do aeródromo é de 4 quilômetros em volta do centro da pista, tá certo? Então isso diz mais ou menos que esse circuito que o avião vai fazer é nessa distância. O que a gente pode ver aqui é que a primeira fatalidade, eu não peguei o meio da pista, mas essa pista é curta, tem 1 quilômetro, 500 metros aqui a diferença, é que você vê que do ponto do acidente até a chegada da pista são 4.100 metros, ou seja, os 4 quilômetros de zona de proteção do aeródromo, eles mais ou menos terminam por aqui, tá certo? É um círculo, né? E ele termina por aqui. E o mais bizarro é que vocês estão vendo aqui a BR-474, exatamente no fim disso aqui tem um morro aqui alto, que a gente vai ver claramente no Google Earth VR, e as torres ficavam por aqui. Então apesar das torres não estarem na zona de proteção do aeródromo, elas não só estavam muito próximas dessa zona de proteção, a gente tá falando uma distância de 500 metros no máximo, como também elas têm um desnível de altura enorme entre o alto dessa torre e aonde é o nível do aeródromo, né? Então a segunda, a fatalidade aqui justamente é chazar, o avião veio pelo sul, tá certo? Bateu na torre aqui e despencou no rio, né? Bom, como que funciona o circuito de tráfego? Então a gente, como a gente viu aqui, ó, o avião tá pousando nessa direção aqui, tá? Do sul pro norte. Então aqui no desenho, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter entrado na perna do vento aqui, né? Que a gente chama de perna do vento, esse sentido contrário do que o avião vai aterrissar. Ele entra na perna base aqui, que faz a curva, e entra na reta final. Então qual que é o movimento normal de um avião pra aterrissar nesse aeroporto? Ele vem por essa região aqui que é baixa, ele faz essa perna do vento aqui, ele faz a curva base aqui, ó, e entra por aqui. Esse avião, muito provavelmente, ele não fez essa curva aqui, tá certo? O piloto decidiu, por alguma razão, de entrar direto na final, tá ok? Ou seja, ele já deve ter vindo por aqui por baixo e deve ter entrado direto na final pra ter batido nessa região aqui, tá ok? Bom, então isso aqui é o funcionamento de descida num tráfego padrão de um aeroporto desse pequeno, tá certo? Bom, uma outra coisa importante é a questão da altitude. Vocês lembram que eu falei pra vocês que a diferença entre o piso do aeródromo lá e o alto do morro lá onde fica a torre é de 274 metros? E o que ele põe aqui? Que pra cada aeródromo são publicadas alturas de circuito que na prática acima do nível de piloto deve manter. Lá não tem nenhuma, eu não achei nada sobre esse aeródromo especificamente. A menos que especificado de outra forma, o padrão é de mil pés para aeronaves a hélice, que era o caso. Mil pés são 300 metros. Então, o que que acontece? Esse circuito aqui deve ser feito a uma altitude de 300 metros até entrar na final. Isso aqui é exato. Ou seja, esse avião aqui, o avião que veio do sul aqui, o avião acidentado, ele entraria aqui na final logo em seguida aqui onde ele deveria estar a uma altitude de 300 metros da pista, que é quase a altura desse morro aqui, tá certo? Então, vocês veem que aí tem uma outra coincidência infeliz aí, né? Além da distância, essa diferença de altura é exatamente, porque poderia ser 500 metros, alguma coisa, se o piloto ia ver, né? Mas a 300 metros, muito provavelmente, ou ele programou, ou ele, alguma coisa ele fez lá, para que ele entrasse na final aí, na altura de padrão lá de 300 metros, tá certo? E a gente vai ver no vídeo lá, que eu fiz, que eu não consigo garantir, porque eu peguei no Google Earth, né? Então, a gente vê as imagens ali e dá para deduzir algumas coisas, né? Então, a gente vê que tem, na realidade, aparentemente, tem duas linhas de transmissão. Então, o avião pode ter passado pela primeira, porque ele vindo baixo, ele não viu a segunda por trás. Ele passou da primeira e da segunda ele não passou e caiu, né? Isso a gente vai ver melhor no vídeo, essa possibilidade, né? Bom, com relação à notícia que sai toda hora por aí, que tinha uma torre que avisaram, que os pilotos avisaram, que tinha uma torre que não estava iluminada, uma pesquisa muito simples mostrava que não se trata daquela torre, até porque aquela torre da Semig, ela está fora da zona de proteção do aeródromo por alguns metros, como a gente viu, né? O bom senso, diria, que, assim, deveria ter uma norma qualquer em que obrigaria, por exemplo, a, sei lá, se a 4 km de distância é a área que é o circuito de tráfego, né? O bom senso diria que talvez valesse a pena você ampliar uma área de 2 km aonde fosse obrigada a sinalização dessas torres, né? Porque é muito irrazoável que você, que a zona de proteção termine a 300 metros de distância e aquela torre fique 300 metros de altura pra cima e não tenha uma iluminação, não tenha nada. Não que isso pudesse ter evitado o acidente, não dá pra saber, né? Mas, com certeza, seria o bom senso de fazer uma coisa dessa, já que é uma coisa barata, né? Então, aqui, na realidade, o que ele se refere é uma torre, né? A gente vê aqui, isso aqui é o NOTAM, né? Que os pilotos avisam aqui, né? Então, olha só, tá montado violando o plano básico da zona de proteção. Isso aqui me parece que é uma torre de celular, tá certo? Olhando assim no Google Earth, dá a impressão de se tratar de uma torre de celular aqui. E como ela tá dentro desses 4 km aqui, os pilotos avisaram, entendeu? Em torno do aeródromo. Já essa torre aqui não tá, porque a zona de proteção termina um pouco antes das montanhas aqui. Essa é outra fatalidade terrível, né? Então, a gente vê que tem muitas coincidências aqui grandes, né? Bom, então, o que a gente vai fazer agora é mostrar pra vocês aí um vídeo que eu fiz ali do Google Earth VR. E logo na sequência, eu mostro também o Street View, também VR, né? Onde a gente tem umas hipóteses ali, né? Não dá pra você afirmar coisas, mas a gente pode ter algumas hipóteses ali, em função dos dados que a gente tem, sujeitos ainda a alguma alteração em função dos achados aí, né? Mas, assim, a impressão que dá é que realmente o avião veio pelo sul, que o avião, por alguma razão, ele se chocou, né? Com as linhas de transmissão. No momento em que ele se chocou, ele já tava em baixa velocidade, né? Se preparando pra aterrissar. No momento em que ele se chocou, ele deve ter perdido a sustentação, né? Segundo testemunhas, ele ficou girando, né? Então, ele deve ter perdido a sustentação e caiu como uma pedra. E por uma incrível coincidência, um azar muito grande, né? A desnível da torre pra cachoeira é um desnível grande, né? Então, é como se ele tivesse caído, o avião tivesse caído de um prédio de 20 andares, sei lá, de altura. É como se tivesse caído dessa altura, entendeu? Isso explica as fatalidades envolvidas no caso, né? Então, agora, a questão de por que que houve esse choque, existem várias hipóteses. Você pode ter uma falha mecânica, você pode ter uma falha humana, você pode ter um mal súbito, né? Agora, por que que eu particularmente acredito que é mais provável que seja a falha humana? Porque o que acontece é o seguinte. Bom, primeiro é que a grande maioria dos acidentes aéreos, eles acontecem por falha humana, né? A segunda razão é porque seria uma coincidência muito grande, né? Um piloto, ainda mais que um copiloto, o cara tem um mal súbito, exatamente quando está passando uma linha de distribuição dessa, que não é uma coisa comum, né? É uma coisa rara. Você é uma aqui e outra dali a 100 quilômetros. Então, a chance de isso acontecer por coincidência é pequena, né? E a terceira hipótese do erro humano é porque, talvez, né? Não sei se o piloto já tinha aterrissado alguma vez nesse aeroporto. Ele é um aeroporto que a gente vê facilmente, né? Pela topografia, que ele é um aeroporto meio traiçoeiro. Imagino que numa situação de pouca visibilidade, seja um aeroporto muito problemático de se aterrissar, dado as montanhas próximas ali, né? Então, acredito que exista possibilidade, caso realmente aquelas duas linhas ativas que aparecem no Google Earth existam, provavelmente ele passou da primeira e na segunda ele estava descendo e ele bateu. E ele não viu que eram duas, porque olhando de longe você tem a impressão que é uma só. A outra hipótese é que existe apenas uma linha ali e que ele tenha se chocado sem ter visto a linha, né? Se isso aí teve alguma coisa a ver com aquela questão de manutenção, que os caras diziam e tal, Isso aí a investigação vai averiguar. Mas a impressão que dá é que acho pouco provável, né? Dado o nível de umidade relativa do ar no dia ali, temperatura, etc. Eu não acho que isso seja uma coisa muito provável. Bom, estou curioso aqui pela coisa em si, porque todo acidente aéreo, né? Ele é um acidente que tem muitas explicações, né? Normalmente não é um erro simples. Então a gente já vê num caso desse aqui, que você tem uma série de circunstâncias que mesmo que não sejam, vamos dizer assim, não estejam necessariamente infringindo algum normativo, você vê que infringe o bom senso, né? Porque, assim, é uma situação topográfica muito peculiar, né? E que certamente seria de bom senso que essas torres sejam, e provavelmente vão ser, né? Depois desse acidente, que essas torres sejam identificadas com iluminação noturna, principalmente, né? Porque de dia até o sujeito consegue ver, mas imagina a noite se o cara está vindo numa direção dessa. A chance aumenta ainda de um acidente dessa natureza, né? Essa é uma hipótese, né? Vamos ver como é que essa coisa vai evoluir no tempo. Talvez demore um ano, dois anos, até eles chegarem a uma conclusão final, né? Mas parece que foi isso. Então espero que vocês tenham gostado aí da análise em termos quase forense aqui do acidente, né? E vamos, conforme a gente for tendo mais informações, a gente vai adaptando as nossas hipóteses e a nossa visão aí do fato, conforme os dados forem vindo, né? Então vamos assistir agora o vídeo do Google Earth VR, que ele fala muito sobre essa situação e a gente consegue visualizar bem esse problema. Olá, pessoal! Aqui vou tentar mostrar um pouco melhor qual que é a minha hipótese agora, né? A melhor hipótese que eu tenho pra explicar o que que aconteceu. E a gente vai ver aqui no Google Earth VR, né? Que, assim, é uma possibilidade razoável, né? Então, o que que é? Aqui a gente tá no aeroporto de Caratinga, né? Que é aquele, o Boaporanga. E você vê aqui que na cabeceira da pista, o que que a gente vê? A gente observa que na direção, né? O avião veio daquela direção lá do sul, né? Então, nessa direção, a gente vê que há um aumento de elevação, né? Bem no final aqui, forma até um U aqui, aonde fica o aeroporto, né? E essa distância aqui é exatamente os 4 quilômetros regulamentares pra você fazer a aproximação do aeródromo. Então, como a gente já viu, né? Então, o avião tipicamente, ele pega o que a gente chama de a perna do vento aqui, então, ele vem daquela direção ali, ele entra no circuito, ele vai por aqui, ó. E quando chega aqui na frente, ele faz a curva, esses 4 quilômetros, eles terminam exatamente aqui, ó. Tá? Antes do morro. Então, o avião deveria ter vindo por aqui, feito a curva e ter descido aqui na final. Tá certo? Bom, o que que provavelmente aconteceu? Por alguma razão, o piloto, ele deve ter vindo diretamente, né? Você vê aqui, se a gente subir um pouco, a gente vê que tem umas montanhas aqui mais altas. Então, ele provavelmente veio por aqui e entrou por cima de Caratinga e fez a curva pegando direto pelo sul, ao invés de entrar no circuito. Qual que é o problema disso? E olha as coincidências aqui, né? Que são incríveis. É uma fatalidade mesmo. O aeródromo fica a 600 metros de altura, segundo o Google Earth. Tá? E essa montanha aqui fica em torno de 870 metros de altura, ou seja, 270 metros acima. O que acontece é que a norma diz o seguinte, que os turbo-hélices, quando eles fazem essa perna do vento e fazem a curva para entrar e aterrissar, essa altitude tem que ser em torno de mil pés, ou seja, 300 metros, né? Então, o que que acontece? Esse desnível aqui é exatamente 300 metros, tá certo? 270. Se você somar a altura da torre, dos fios aqui, vai dar os 300. Então, o que que provavelmente aconteceu? O piloto chegou e veio da direção sul. Então, ele veio dessa direção aqui, quer ver? Vamos lá. Ele veio dessa direção aqui, né? Deixa eu tentar voltar um pouco com ele aqui. Ele veio dessa direção. A gente vê o aeródromo lá no final, aqui, ó, tá o aeródromo, né? Então, ele veio dessa direção aqui, ó. Então, ele veio dessa direção e provavelmente ele deve ter, eu não sei se esse avião tinha GPS, provavelmente tinha, né? Ele deve ter marcado para entrar no circuito direto pela final aqui, a 300 metros de altura. E esses 300 metros de altura bateria logo aqui pertinho, né? Então, o que acontece? Ele vem aqui baixando a altitude e quando ele chega aqui perto, ó, é nessa região aqui que a gente vai observar as torres, tá ok? Então, aqui, ó, a gente já consegue ver algumas torres aqui. Quer ver? Aqui, ó. Essas aqui são torres, ó. Tá vendo? Então, a gente vê que no alto desse morro tem as torres, né? De eletricidade. E o que aconteceu? Ele veio por aqui, né? A gente vê que o aeródromo está bem na frente ali. Ele simplesmente bateu no fio da torre aqui. No fio da torre, o avião perdeu a sustentação, né? Porque ele já vinha lento, né? Para aterrissar. Então, ele bateu na torre, quando isso dá aquela freada, ele perdeu a sustentação, caiu que nem uma pedra, né? E vocês veem aqui, ó, ele cai na cachoeira aqui, né? Vocês veem que a diferença de altura é significativa, né? E a fatalidade é tão grande aqui que vocês querem ver? Olha só. Eu vou tentar mostrar para vocês como eu vi aqui no Google Earth, que é um negócio mais curioso, que é assim, ó. Eu vou para a rua agora no Street View, tá? Então, aqui, a gente está aqui, ó. Deixa eu girar, né? Para vocês verem aqui. Então, ó, o aeroporto está lá, né? Aqui está onde o avião caiu, e aqui em cima é onde tem as torres, né? Então, vamos entrar no Street View para ver. Olha só. O que a gente observa? Que você tem a torre aqui, ó, e você tem fios indo para a esquerda, e você também tem fios vindo aqui por cima, ó. Então, ela se bifurca. O que provavelmente aconteceu é que ele vindo daquela direção sul lá, talvez o fio dessa com o fio dessa tenha se confundido quando o cara olhava a baixa altitude. Então, no momento em que ele passou aqui, ele já acreditou, ou já estava programado que passando essa aqui, ele continuava na descida, né? Passando essa aqui, não teria outra aí. No entanto, você tinha uma outra fiação aqui passando, né? Então, a gente pode ver isso até um pouco mais à frente aqui, ó. Aqui, ó, os fios passando aqui em cima. Tá vendo? E aqui é exatamente aonde a cachoeira veio, o rio desce e o avião caiu. Então, ele deve ter passado pelos primeiros fios aqui. Aí, teria que confirmar lá, vendo a situação das torres, né? Mas eu acredito que ele tenha passado desse primeiro fio e tenha caído no segundo. porque você vê que aqui está uma distância de cento e poucos metros que o avião cai e provavelmente ele passou por essa aqui e não percebeu esse aqui que tinha na sequência, né? Então, essas coisas são... Tem um conjunto, né? De fatalidades aí, né? Mas o que a gente vê aqui é que, pelo menos na minha percepção, quando você olha aqui o aeródromo, né? E pra trás aqui não tem montanha, mas pra frente, você vê que os quatro quilômetros que vencem mais ou menos aqui, bem perto da cachoeira, né? Que seria a área de proteção do aeródromo, por isso que a CEMIG diz que essas torres não tinham que estar identificadas. o que é, na minha opinião, um mau senso, assim, completo, né? Porque essa identificação é uma coisa barata, não custa nada fazer isso, né? E o avião deveria ter feito esse circuito aqui e feito a curva aqui, né? E descido. Só que esse avião aí, ele era mais veloz, né? Os aviões que descem aqui normalmente são esses tipo o Sérgio 172, são turbo-hélice bem desses simples, né? Esse avião era um pouco mais sofisticado, né? Mais rápido. Então, talvez o cara tenha vindo pelo sul aqui, né? Então, por causa disso, porque tá fora da zona de proteção do aeródromo aqui, que é a 4 quilômetros, mas tá a 300 metros de distância, essas torres não são identificadas. E pior ainda, aparentemente, você tem dois grupos de torres aí, né? Pelo que a gente viu na imagem, você tem dois grupos de linhas descendo aqui. E é justamente na... Quando a gente olha aqui, ó, o aeródromo, você vê que é exatamente na linha. Olha aqui, ó. Olha aqui o aeródromo aqui, ó. Então, é exatamente aqui, ó. Então, ele bate aqui, né? E sai rodopiando e cai logo na cachoeira aqui na frente, né? Então, isso foi uma fatalidade muito grande, né? Se for confirmado que é isso, né? Então, por que que, por exemplo, eu não acredito que seja um mau súbito? Porque é um problema de estatística, né? Porque o mau súbito, ele pode acontecer a qualquer momento. E você ter um mau súbito exatamente no momento que está cruzando uma linha de transmissão que não tem em tudo que é lugar, a chance disso é remota, tá certo? Outra coisa, o tempo estava bom, como vocês viram, no dia. Não tinha vento, não tinha chuva, não tinha nada que prejudicasse a visibilidade. Então, eu acho que a maior probabilidade aqui é realmente um erro humano, né? E uma fatalidade aqui por uma série incrível de coincidências aqui topográficas e de iluminação e tal, né? Mas, para mim, me parece claro que mesmo não tendo, estando fora da zona do aeródromo, essa situação aqui é muito peculiar, né? E essa situação não mereceria uma identificação dessas torres de transmissão aqui. Não acho que haja muita justificativa para se economizar um pouco de dinheiro aqui. Não que isso necessariamente evitasse o acidente, né? Mas diminuir a chance, né? Disso acontecer ou acontecer de novo, né? Provavelmente a consequência disso é que vão colocar aqui, né? Essas identificações e tal. Até as pessoas que vão nesse aeroporto, que é um aeroporto de baixo tráfego, né? Eu até tentei pegar no Flight Radar, mas esse avião não tem registro no Flight Radar, né? E não deu, então, para saber o que ele fez. Mas, com os dados que eu tenho até agora, o que eu apostaria é que ele veio por trás aqui e ele pegava só a final e ele não fez a perna do vento aqui como a norma que recomendaria aqui entrar no circuito aqui, né? para garantir a questão de altitude, né? E aí ele deu esse azar incrível aqui, né? E vocês veem que a torre de transmissão também de energia, né? Ela podia estar num lugar que não necessariamente aqui, como a outra aqui na frente, aqui que tem, né? Não necessariamente tem um buraco depois, né? E vocês veem aqui que logo depois da torre tem um tremendo buraco aonde o rio cai aqui, uma cachoeira, né? Então é exatamente aqui, né? Então, é... Então aqui... É isso aí, acho que deu para vocês terem uma ideia, né? De... Aqui é a estrada no meio da... No meio da... Da vegetação, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente não consegue ver as torres. Não consegue. Deixa eu... Ir um pouco mais para trás. Talvez aqui a gente consiga ver. Talvez. É que a gente vê os fios passando aqui em cima e à esquerda, né? Bom. Foi isso. Acho que deu para entender o problema, né? Então, salvo se vier alguma notícia nova aí, provavelmente a explicação do acidente é essa, né? Então, obrigado aí. E aí, ó... E aí, ó... Com ikucinho?